Olá, seja bem-vindo a esse nosso curso de gestão do tempo e produtividade. Então, gestão do tempo, que é uma coisa que todos nós estamos preocupados, certo? E produtividade. Como é que a gente faz para entregar mais resultados, poder ter maior satisfação? E aí vem as grandes perguntas que você deve estar se fazendo agora que chegou a esse vídeo. A primeira grande pergunta é você quer aumentar a sua performance? Então, você tem alguma dificuldade? Ou você, hoje, precisa aumentar a sua performance? Performance é uma das coisas que nós vamos tratar aqui. Além disso, é claro que você quer aumentar a sua performance. Sei disso, todos nós queremos. Muitas vezes a dificuldade é saber como fazer isso e fazer isso de uma maneira que você consiga manter depois. E aí vem a satisfação. Então, você quer aumentar a sua satisfação com as suas conquistas, com os seus resultados. Muitas vezes, hoje, você pode estar achando que está trabalhando demais e não está conseguindo ter os resultados que você quer, ou você está estudando demais e não está conseguindo passar no vestibular, passar no concurso que você tem. Então, aumentar a sua performance e, obviamente, aumentar as suas conquistas e a sua satisfação. E, obviamente, melhorar os seus relacionamentos. Hoje, também, eu vejo muitas pessoas que estão trabalhando demais, estão estudando demais e estão deixando de lado a sua família, os seus amigos, as pessoas com as quais você se relaciona. Então, se você tivesse mais tempo para poder trabalhar, mais tempo para poder se dedicar à sua saúde, ao esporte, mais tempo para você poder se dedicar à sua família, aos seus amigos, obviamente, você poderia atingir esses resultados. E, muitas vezes, quando a gente fala disso, parece que é algo muito distante, que você não vai conseguir fazer isso. Mas eu vou dizer para você a maneira de fazer isso. Então, fique comigo neste vídeo aqui, onde nós vamos ver algumas dicas super importantes que vão alterar a sua atitude em relação à gestão do tempo. Não tem nenhuma bala de prata, nenhuma solução milagrosa aqui, não vou dizer para você os três passos para você ser mais produtivo, sete escadas para você subir e ter o sucesso, nada disso. Eu vou dizer para você coisas que funcionam, coisas que eu aplico e tenho aplicado com várias pessoas aqui do meu círculo de convivência ao longo do tempo. E quem sou eu? Por que eu estou gravando esse conteúdo aqui para você? Eu sou o Mário Trentin, uma pessoa como vocês, uma pessoa como você, que também está envolvido em várias atividades, nos meus diferentes papéis de família, de pai, de trabalhar, de ter empresa, de dar aula sobre isso. E eu preciso balancear todas essas coisas. E quando é que começou o meu interesse sobre a gestão do tempo? O meu interesse sobre a gestão do tempo começou uns 15 anos atrás, quando eu era estudante de graduação do ITA. E eu tinha dificuldade em poder me organizar nas minhas matérias, em poder me organizar em relação a estágio, em relação a trabalhos voluntários, que na época eu fazia para o Rotaract, para a Ordem Demolay, por exemplo. E aí eu tinha um monte de coisinhas ali que eu preciso organizar sem ser reprovado na faculdade. Consegui terminar a engenharia em 5 anos. Então eu comecei a ler uma série de livros. E eu imagino que você, que está aqui assistindo esse vídeo, também tem essas dificuldades. Você já deve ter lido Getting Things Done, você já deve ter utilizado listas, utilizado esquemas de cores, feito cursos, assim como eu fiz. Mas muitas vezes você não teve os resultados desejados. E por que você não teve os resultados desejados? Eu vou te dizer já, já. A gente vai trazer a solução para isso. Então fica com a gente. Bom, o que acontece é que muitas vezes essa nossa dor aqui, né, ela está relacionada a você já ter feito, então a nossa situação atual aqui, né, nosso ESIS, a gente pensar que é você no futuro, você depois de fazer o nosso curso, então você depois de assistir a esses conteúdos, vai poder ter maior performance, vai poder ter maior satisfação, melhorará os seus relacionamentos. Você na situação atual, vamos ver se você se enxerga em algumas dessas coisas aqui. Você já fez algum curso, usou uma série de ferramentas, usou metodologias, leu livros, uma série de maneiras que você deve ter procurado de melhorar, porque o que a gente quer é atingir esses objetivos. E funcionou algumas coisas, ou não funcionou. Funcionou, ou não funcionou. Muitas vezes a gente tem resultados aqui de curto prazo, resultados imediatos. Imediatos, em que você vai lá e aplica uma nova maneira de organizar o seu calendário, de fazer o seu to-do list, e aí você começa a ter resultados um pouco melhores, você acha legal, e de repente para de ter resultados. Isso aconteceu com você? Eu imagino que sim, aconteceu várias vezes comigo, funcionou, e depois parou de funcionar. Parou de funcionar. Voltei para a minha situação anterior, e às vezes não só para a minha situação anterior, eu voltei para uma situação pior ainda, porque eu estou cada vez mais sobrecarregado. Isso cria frustração. Então parou de funcionar, e às vezes você vai até para uma situação pior. Frustração. Então você não atingiu os resultados, e isso impede você mais ainda de atingir esses resultados. E como é que a gente vai resolver esse problema? E como é que eu tenho resolvido esse problema? E mais uma vez, voltando ao nosso objetivo aqui, que é aumentar a sua performance. Então não tem soluções milagrosas, como eu já tinha falado no começo desse nosso conteúdo. Eu li uma série de livros ao longo do tempo, fiz vários cursos em relação a isso, mas eu não sou um guru de gestão do tempo, eu não sou um coach de gestão do tempo. O que acontece é que à medida que eu fui fazendo essas organizações, eu consegui ter resultados muito melhores para mim, e as pessoas do meu círculo de convivência, eles começaram a observar, e eu comecei a ajudá-los dessa maneira. E esse conteúdo que eu estou gravando para você, tem o objetivo de ajudar especialmente, essas pessoas que estão próximas de mim. Muitas vezes, gente que trabalha comigo, que já foram estagiários, foram funcionários meus, ou meus amigos, outros professores aonde eu dou aula, eles olham e falam, Mário, como é que você consegue se organizar e ter tempo, fazer exercício, cuidar da sua família? E eu fui criando isso em uma série de passos que eu uso aqui, e que eu vou ajudar você a mudar o seu mindset, através desses vídeos, através desses conteúdos, através dos exercícios que você vai fazer também, e especialmente através dos estudos de caso, que vão ser histórias de pessoas, ou histórias de coisas que aconteceram comigo, que vão ajudar vocês. Então, hoje eu preciso balancear os meus papéis, e esse balanço dos papéis é bastante difícil, porque eu sou professora, dou aula em MBAs, dou aula no FGV, que são várias cidades diferentes, então, ano passado eu tive 30, 40 diferentes turmas de MBAs, que significa você dar 40 diferentes aulas, você fazer 40 provas, e às vezes mais de uma prova, e corrigir as provas para turmas com 30, 50 alunos, ter os tempos para poder entregar essas coisas, viajar para lugares diferentes, de poder dar aula, e isso é uma das coisas, uma das coisas que está na minha agenda. Além disso, eu sou dono de uma empresa, que é Trentinho Associados, uma consultoria em gestão de projetos, engenharia, em que a gente gerencia projetos terceirizados, que todos, cada um tem seu cronograma, cada um tem sua pastinha, como é que eu faço para me organizar nisso, vou falar para você, e eu tenho também um aspecto de fazer mentoria para empreendedores, então, eu dei aula no curso da Endeavor, no Bota para Fazer, fiz esses cursos no ITA entre 2012 e 2014, para as turmas de graduação, em que eu ministrei administração, engenharia e empreendedorismo, que saíram empresas muito bacanas de lá, faço parte do Inovativa, do Anjo do Brasil, em que são organizações que eu trabalho com investimento, Anjo, trabalho como mentoria de startups, e essa mentoria de startups também é outra coisa que toma tempo, porque eu preciso organizar minha agenda para poder falar com cada uma dessas pessoas, cada um desses empreendedores, e algumas dessas empresas também, startups, eu sou sócio, ou seja, então eu tenho a minha empresa, que é onde está o meu foco principal e onde eu mais trabalho, eu tenho aulas, que é a outra coisa que é um grande bloco de tempo, um grande esforço que eu tenho também, e eu participo de gestão de mais de uma empresa, então hoje eu sou sócio de três empresas, e além disso a gente faz o mentoring dos nossos startups, das nossas startups, outras startups, em programas de startups. E eu tenho ainda uma família, eu tenho uma esposa, que é a mesma esposa, há 12 anos, porque muitas vezes a gente vê também as pessoas que estão fazendo várias atividades, e ele já está no primeiro, segundo, terceiro, décimo casamento, graças a Deus isso não é o meu caso, eu tenho uma esposa fantástica, que está comigo há 12 anos, e que a gente se organiza de maneiras diferentes, para poder passar um tempo bom, e um tempo de qualidade juntos, e além disso, além da minha esposa, da nossa família, nós temos três filhos, e nos organizamos muito de ter tempo, de poder acompanhar o crescimento deles, de alguma maneira, de poder estar junto, de poder fazer as atividades, de ter as nossas atividades em casa, e como é que eu faço para organizar todas essas coisas, é o que eu vou contar para você, nessa série de conteúdos. Então, a gente já viu aqui você, como você quer ser, como você está na sua situação atual, e a gente vai fazer um exercício para isso depois, a gente está aqui nesse vídeo inicial, falando apenas do que você deve conseguir aqui fazer, nós vamos dar umas dicas agora, de quais são os principais bloqueadores, e o que a gente precisa fazer, para mudar o mindset em relação à gestão do tempo, mas você, como você está, a sua situação atual, e como é que a gente faz para chegar nessa situação atual. Para você poder chegar nessa sua situação atual, a gente precisa resolver os nossos bloqueadores, ou os bloques que você tem aqui. O que te impede de hoje, estar numa situação em que você, por exemplo, é gerente ou diretor de uma multinacional, você é um estudante universitário, um estudante de vestibular, um estudante de cursinho, não tem tempo para nada, está atrasado com as matérias, ou você é como um gerente, alguém que trabalha num mundo corporativo, empreendedor, você não consegue cuidar das suas atividades do dia a dia, não tem prioridade, não tem tempo para nada, se sente sobrecarregado, e você precisa mudar para uma situação em que você tem uma alta performance, em que você tem satisfação com isso, em que você consegue cuidar dos seus relacionamentos. E isso é uma mudança de mindset, esses nossos bloques aqui, eles exigem uma mudança. E essa mudança aqui, muitas vezes, não é óbvia. Eu estava falando para vocês, que eu já estudo muito essa questão de performance, há 15 anos, mais ou menos, por uma aplicação pessoal, como eu falei para vocês, porque além dessas atividades que eu estava mencionando, eu ainda escrevi quatro livros, traduzidos em inglês, português e espanhol, que eu mesmo traduzi, então um tempo de fazer uma outra coisa que me toma esforço, além de gravar esses conteúdos, conteúdos que a gente tem nos nossos canais de ensino aqui, em canais de social media, e como é que eu faço essas coisas aqui? Uma mudança, porque muitas vezes a pessoa, vamos ver se esse é o seu caso aqui, se você se encaixa em alguma coisa, a gente tem uma grande dicotomia aqui, que é ocupado, muitas vezes a pessoa está ocupada, trabalhando demais, é completamente diferente de você ser produtivo. Então se você, muitas vezes eu vejo as pessoas, ah, mas eu trabalho 12 horas por dia, trabalho 14 horas por dia, trabalho 20 horas por dia, então por que eu não atinjo esses resultados? Ocupado não é produtivo. Ocupado não é produtivo. Você pode estar usando tantas horas aqui, quantas você tiver no seu dia ou até mais, sobrecarregado, trabalhando no final de semana, trabalhando de hora extra, e não está atingindo os resultados que você quer. Então produtividade é uma coisa que é diferente de a gente ter apenas a gestão do tempo, porque a gente tem a nossa gestão do tempo aqui, mas a gente está preocupado em atingir alguma coisa. E muitas vezes, essa é a grande dica aqui desse vídeo, uma das grandes dicas desse vídeo, anota aí, ou para e assiste o vídeo novamente depois, ocupado. Vamos ver se você é uma pessoa que se encaixa nisso. Você acha que você precisa de mais tempo? Então eu preciso de mais tempo? Se você acha isso, né? Ah, se o meu dia tivesse 20 horas, se o meu dia tivesse 30 horas, tivesse mais horas, por exemplo, ah, se eu tivesse mais tempo para isso, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho tempo para estudar e me aperfeiçoar, você acha isso? Que você precisa de mais tempo? Você acha que você precisa de mais ferramentas? Ferramentas. Se eu tivesse um calendário melhor, se eu tivesse um iPad, se eu tivesse um iPhone, se eu tivesse uma metodologia, será que eu seria mais produtivo? E a nossa terceira coisa, se eu atingisse mais resultados, será que isso melhoraria a minha vida? Então, tempo. Você precisa de mais tempo, mais ferramentas ou mais resultados? Se você respondeu sim a essas perguntas, você está no caminho errado. Porque esse mais tempo é a primeira objeção aqui que nós vamos tratar, não é uma realidade. Você vai encontrar o seu ritmo e você vai poder gerenciar as coisas que fazem sentido para você. porque uma das grandes dificuldades que eu tive desde que eu comecei a me preocupar com a minha produtividade é essa questão do tempo. Aí as pessoas pensam, mas então a gente lê algum guru aí, por exemplo, que ele fala que você, o que você faz da meia-noite a seis, por exemplo, que se você dormir quatro horas por dia, você vai estar na frente da pessoa que dorme oito horas por dia. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? O que você acha? Se você dormir só quatro horas por dia aqui, porque aí você consegue, digamos, você não consegue aumentar as vinte e quatro horas do dia, porque isso é impossível. Mas se você, em vez de dormir seis horas por dia, em vez de dormir oito horas por dia, você dormir quatro horas por dia, você aumenta o seu horário de produtividade. Será que você seria mais produtivo? Pode ser que sim. Eu imagino que não, porque você vai acabar com a sua energia e vai chegar um momento que você vai ter uma estafa, vai ter algum problema aí grande. Mas supondo que sim, imagina o quanto isso aumentaria a sua produtividade, né? Vamos pegar aqui um comparativo rápido, né? Entre duas pessoas aqui, uma pessoa que dorme oito horas por dia, quanto sobra para ele? Ele tem dezesseis horas úteis, digamos, né? Se ele trabalhar essas dezesseis horas o dia inteiro. Uma pessoa que dorme quatro horas por dia, ele tem vinte horas úteis. Ótimo, muito bem. O que isso significa? Significa que você teve um aumento aqui de, quatro horas. Quatro horas sobre dezesseis, o que significa? Vinte e cinco por cento. Então, se você dormir menos, que é uma das coisas que as pessoas falam por aí, ah, então faz de noite, faz de madrugada e tal. Se você dormir menos, se você dormir só duas horas por dia, se você dormir quatro horas por dia, que é o que a gente está colocando, enquanto, digamos, eu durmo oito horas por dia, você vai ser vinte e cinco por cento melhor que eu. Será que isso é bom? Você não vai conseguir atingir isso. É pouquíssimo ganho de produtividade. Não é isso que a gente quer. A gente quer mudar a sua visão em relação ao tempo aqui, para que, em vez de você ganhar vinte e cinco por cento de produtividade, que você não vai ganhar de qualquer jeito, porque aqui você está perdendo energia, que você multiplique a sua produtividade por dez. Aí sim, você tem algum ganho, aí sim você está na frente das outras pessoas. Então, um grande mito que a gente tem, e que eu queria eliminar da sua cabeça de uma vez por todas, é que você precisa de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. E, por outro lado, eu vejo também as pessoas dando esse conselho, você não precisa de mais tempo, você precisa só identificar a coisa mais importante, e fazer aquela coisa mais importante, e aí você vai poder trabalhar só duas horas por dia, que é produtivo, e aí você não vai precisar fazer mais nada por dia. Então, você vai ter as suas dezesseis horas úteis aqui, só vai precisar trabalhar duas na coisa mais importante, que alavanca a sua vida, e você vai poder ficar quatorze sem fazer nada. Também não é verdade. É um conjunto de coisas que você está pensando em ferramentas, que você, por exemplo, precisa ter mais studio list, mais calendário, uma agenda nova, que você precisa, por exemplo, de um iPhone para poder gerenciar as suas atividades, isso também não é verdade. A gente não precisa disso, não melhora você ter mais tempo. E mais resultados. A pessoa também, muitas vezes, fala em mais resultados, se você atingir mais resultados. Se esses resultados não estiverem alinhados, não adianta nada. Então, eu, por exemplo, posso ter conseguido entregar 20 coisas diferentes. E essas 20 coisas, elas não se somam, ou elas não têm uma coisa lá na frente que vai entregar valor a mais, não vai alavancar, não vai ter sinergia, então também não adianta. Eu posso ficar tendo mais resultados aqui, se eu pensar, eu trocar pneu lá, por exemplo, eu troco um pneu, dois pneus, 500 pneus, tive mais resultado? Esses pneus aqui não somam num carro, por exemplo. Então, para eu poder ter mais resultados, é onde vão vir as nossas grandes soluções de hoje. Anota essas grandes soluções de hoje. Primeiro, a gente não gerencia o tempo. O seu tempo é fixo. Se você dormir menos, se você dormir mais, não vai melhorar a sua vida, tá? O que acontece, que a gente realmente gerencia, é um mindset. Uma atitude mental. Então, mindset, atitude em relação ao tempo. Você começar a ser mais estratégico em relação ao seu tempo, em relação à locação do tempo, e eu vou mostrar isso para você. Além disso, a gente pensa que a gente precisa de mais ferramentas. A gente não precisa de mais ferramentas, na verdade, né? A gente precisa de mais energia. Mais energia. Então, se você for capaz de gerenciar a sua energia, a gente vai conseguir entregar mais resultados, né? E não só ter mais ferramentas, que muitas vezes você já tem um grande conjunto de ferramentas que não está sendo utilizado realmente, né? E a gente tem aqui um terceiro, que é o foco, ou a prioridade, importância. Prioridade e importância. Então, a gente tem uma mudança de atitude, uma mudança de mindset em relação ao tempo, porque, na verdade, se a gente for pensar o tempo é a energia, você consegue gerenciar a sua energia e não o tempo. E a gente precisa não de mais ferramentas, a gente precisa, na verdade, de mudar a nossa maneira de trabalho. É isso que você vai ver nesse curso, nesse conteúdo, nos próximos vídeos, é isso que você vai ver. E tudo o que está sendo falado aqui está baseado em vários livros, em vários cursos que foram feitos. Para economizar o seu tempo, eu vou te dar uma lista de livros. Logo aqui, após, você vai poder receber a sua lista de livros. Livros, por exemplo, que tratam dos segredos da gestão do tempo, os sete hábitos das pessoas eficazes que você talvez já conheça. A gente tem um livro muito interessante que é o Ritmo da Vida, que mostra esses ciclos aqui que a gente tem. Tratar da sua energia. É um livro que é fantástico, que chama The Power of Full Engagement, em que você vai mostrar que a gente tem tempos ali em que você precisa trabalhar bastante, como sprints, e tempos que você precisa descansar e recarregar. Porque se você não descansar e recarregar, também você não vai conseguir atingir novos resultados mais longe. A vida não é uma maratona que você se mantém inconstante no mesmo ritmo. A gente faz ritmos lá, recarrega, ritmos, recarrega. Então, essas grandes coisas aqui são a nossa mudança de mindset que eu quero que você leve desse livro aqui. Então, tudo que a gente viu hoje, sua situação atual, se você se enquadrou em alguma dessas coisas, o que você tem, aonde você quer chegar, vamos ter um exercício sobre isso. Aqui estão os nossos principais fundamentos aqui, essa mudança, são os nossos princípios para você poder, agora, de uma vez por todas, atingir os resultados que você quer, seus relacionamentos, a performance, a satisfação que você deseja. Porque não basta, como eu falei para vocês, implementar uma ferramenta e aquela ferramenta sua, depois, não poder ser utilizada ou você se perder ali ao longo do tempo. Então, esses princípios aqui vão nortear a gente. Mas eu vou quebrar isso tudo em passo a passo, porque eu sei que você não tem tempo, você está extremamente ocupado. Uma das coisas que eu vou fazer é te dar a lista de livros. E mais do que isso, no seu acesso completo, você vai ter o resumo dos livros. Não só a lista dos livros, mas o resumo desses principais livros de produtividade e de gestão do tempo pessoal. Além disso, essa lista e os resumos dos livros, a gente vai ter os exercícios, estudos de casos que eu falei para você, para você poder começar a tratar disso. Agora, para o nosso próximo encontro, eu já quero que você fique pensando que o nosso dia tem 24 horas, que isso significa que a gente tem 1440 minutos, ok? Então, o nosso dia aqui tem 24 horas, 1440 minutos, e a gente precisa ser estratégico em relação ao uso desses 1440 minutos. Isso é um conceito muito interessante, eu vou mostrar para vocês como é que você trata disso, que muitas vezes aparece a pessoa lá na sua sala e fala você tem 5 minutos para me ajudar, 5 minutos para telefonar para alguém, e aqueles 5 minutos vão sempre crescendo. Então, aquela pergunta, né? Para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, você tem 5 minutos? é um dos nossos maiores vilões aí em que você sofre e perde 1 hora. Então, tem 5 minutos para me ajudar, vira meia hora, vira 1 hora, vira 10 horas. Você tem 5 minutos para aparecer na minha casa, tem 5 minutos para dar uma palestra, para, enfim. Esse é um dos maiores vilões e eu vou te mostrar como você trata isso. Além disso, eu vou te mostrar como é que você vai poder gerenciar melhor todas as suas atividades, independente de ferramentas. Então, não é aqui um curso de ferramenta como Getting Things Done, dizer para você fazer a Tudo List, não. Mas, apesar de ter ferramentas de apoio, ferramentas de suporte, é a grande sacada aqui, a grande vantagem que você vai ter é que você vai mudar a sua atitude em relação a criar algo que é para você. Porque, muitas vezes, também, em vários desses cursos e livros que eu li, em pessoas que eu tentei ajudar que trabalham comigo, ou alunos meus, pessoas próximas que estavam com essas dificuldades em poder balancear suas demandas da vida, é que eu aprendi isso e vejo nesses casos que eu vou passar para você que cada pessoa tem um ritmo diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente. Não adianta eu dizer para você que você deve dormir quatro horas por dia. Você, talvez, tem um ritmo diferente que vai dormir oito horas por dia, doze horas por dia, enfim, algo nesse sentido. Não adianta eu dizer para você que você deve seguir esses dez passos aqui e ficar estudando o dia inteiro. Ou, enfim, cada um vai encontrar o seu ritmo baseado naquilo que você deseja que vai te trazer essa satisfação. A satisfação é sua, não é uma satisfação de alguém que diz para você que tem um modelo. É uma satisfação sua que nós vamos criar juntos para que você atinja uma performance desejada que também é por você. Ninguém vai te impor essa performance para que você possa balancear os seus relacionamentos e a sua vida pessoal, a sua saúde, a sua família, seus amigos. Ok? Ótimo! Muito obrigado! Até o próximo! Dê um like, deixe o seu comentário. Fica ligado nos links que vão ter aqui também para os próximos conteúdos, esses que você vai receber gratuitamente, os conteúdos aqui que você vai ter também em premium, entre eles, como eu falei, exercícios, estudos de caso, os checklists, as ferramentas, os princípios, mind maps que você vai poder aplicar e muita coisa bacana. Eu tenho certeza que isso vai revolucionar a sua produtividade, a sua gestão do tempo e nós vamos estar juntos nessa jornada. Até a próxima!